A pesquisadora Aline Gillard, 31, é uma paleontóloga que segue o estereótipo da profissão, busca entender como eram e como evoluíram os dinossauros, principalmente os que viviam no Brasil recentemente, recebeu ajuda de uma fonte em comum para localizar os restos de arcossauros mesozoicos, como estas criaturas são chamadas no jargão da paleontologia. Fãs do canal que ela mantém no YouTube a alertaram para a presença de ossadas em algumas cacimbas, que é como são chamados os reservatórios naturais d'água, no interior pernambucano. Ela e o marido, o também paleontólogo Tito Aureliano, são responsáveis pelo Colecionadores de Ossos, um de vários canais do YouTube surgidos nos últimos anos e que fazem sucesso explorando um filão da divulgação de conhecimentos científicos. Um tema contra-intuitivo no mundo virtual, supostamente dominado por conteúdo banal ou apelativo. É possível encontrar uma boa lista dos principais canais de ciência do YouTube brasileiro no Science Vlogs Brasil, uma página surgida em 2015 e que funciona como um selo de qualidade para os canais desta temática. Há conteúdos para todos os gostos. Nos canais, é possível aprender sobre assuntos tão diversos e complexos quanto Cladística, um sistema adotado na biologia para classificar os seres vivos, o paradoxo de Fermi, sobre o contato com civilizações alienígenas, e buracos negros, entre outros. Os canais científicos, no entanto, estão longe de serem os mais populares do país, como o de Vrindersson Nunes, com 24,7 milhões de inscritos. Mas alguns atingem um público amplo. Entre os mais populares estão o Manual do Mundo, 9,1 milhões de inscritos, o Nerdologia, 1,8 milhão, e o Canal do Pirula, 598 mil. Este último é batizado com o apelido do biólogo e doutor em zoologia pela USP Paulo Miranda Nascimento, que construiu sua audiência com vídeos longos sobre temas como evolução, meio ambiente, e religião. Nos canais, é possível aprender sobre temas como astronomia e física, espaço e toda e, ciência todo dia, primata falante e o ciência e astronomia, biologia, papo de biólogo e biologia total, e até robótica, no canal Peixe Babel, da mineira Camila Laranjeira. A divulgação científica é bem forte no YouTube fora do Brasil. Para quem tem um bom entendimento da língua inglesa, vale a pena olhar canais como o Veritasium, o Cichou e os Marte Reveridei. O YouTube tem canais de nicho, e tem os de super nicho. O meu é de super nicho. Tem mais de mil vídeos, e são todos de astronomia, diz o geofísico e doutor em geossciência Sérgio Sacani, 42, do canal Spacetoday, dedicado à astronomia. Segundo ele, a maioria dos inscritos do canal é de jovens adultos, e não necessariamente crianças. Por exemplo, se eu postar um vídeo hoje às duas da tarde, ninguém assiste. O pessoal que acompanha o meu canal já sabe que eu posto geralmente à noite, e é um público mais velho. É um público que trabalha. Então, durante o dia, eles não estão em casa para assistir vídeo, diz. Antes de criar um canal de YouTube, Sérgio mantinha um blog com o mesmo nome. Uma parte dos seguidores migrou para a plataforma de vídeos, diz Sacani, cujo trabalho oficial é com engenharia de petróleo. O público também é mais velho no canal da paleontóloga Aline Girardi. A maior faixa de espectadores tem de 24 a 35 anos de idade, segundo ela. O YouTube pede para postarmos no começo da tarde, que é quando as crianças estão acessando o site. E hoje o maior público do YouTube é de crianças. Ele começou a gravar, editar e publicar os próprios materiais ainda muito jovem, com 14 anos de idade. Naquela época, os envios eram sobre jogos eletrônicos. Lewis está concluindo o curso de Física na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Hoje, ele vive da renda gerada pelo canal e pretende manter o projeto depois de formado. Um dos vídeos mais populares do canal é sobre o paradoxo de Fermi, visto mais de 300 mil vezes. Se o universo é tão antigo e vasto, é provável que existam várias civilizações alienígenas. Mas se é assim, por que é que nenhuma delas nunca fez contato conosco? Essa é a contradição batizada em homenagem ao físico Enrico Fermi, 1901-1954, e que Lousa aborda no vídeo. Tecnologia e exatas O designer Estevão Pessota, 29, costuma deixar a travessa ligada no Umeru e Outube. O próprio mecanismo de sugestões do site cria uma playlist para ele com os últimos envios dos canais de ciência e tecnologia nos quais está inscrito. Ele conta que um dos primeiros canais a chamar a atenção foi o Prestube, cujo clássico são os vídeos de objetos sendo destruídos em uma prensa hidráulica. Depois, migrou para sites com mais substância. Os canais cabeçudos não se resumem a páginas de ciências exatas, porém, o historiador e professor Davi Martins, por exemplo, usa o YouTube para acompanhar canais que tratam de psicologia, como o do psicanalista lacaniano e professor da USP Christian Dunker, e, claro, de história, como leitura obriga a história. Há muita crítica na academia a alguns canais como o Nerdologia, que também trata de história. Mas os próprios acadêmicos da área raramente se propõem a fazer algo desse tipo, diz Martins. Para o biólogo Paulo Jubilut, 37, não é correto dizer que o público brasileiro estava carente de conteúdos científicos. Na realidade as pessoas já consumiam isso. Tinham acesso à divulgação científica por meio de jornais, revistas, TV. O que a internet fez foi criar uma nova forma de acesso. As pessoas são curiosas por natureza. Quem descobrir uma forma de atingir essa curiosidade vai fazer sucesso, diz ele. Até 2011, Jubilut dava aulas de biologia em um cursinho em Santa Catarina, onde mora. Acabou demitido depois de brigar com os alunos bagunceiros, segundo diz. Hoje, é responsável por uma página no Facebook que tem 3,3 milhões de curtidas. O canal no YouTube está com 1,1 milhão de inscritos. Me tornei um produtor de conteúdo de biologia. Hoje são 25 pessoas trabalhando no escritório, conta ele, que oferece videoaulas da disciplina e também presta consultoria para empresas. Embora o canal não se restringe ao conteúdo didático, Jubilut recebeu recentemente o selo do YouTube Educação, ou YouTube Edu. Trata-se de uma espécie de certificado que o CIT fornece para alguns produtores de conteúdos educativos. Da prensa de Gutenberg a Carl Sagan, se você era criança na década de 1990, é possível que se lembre do programa O Mundo de Batman, que foi exibido no Brasil pela primeira vez de 1994 a 2002, pela TV Cultura. Na geração anterior, o astrônomo Carl Sagan fez sucesso com a série Cosmos. Co-produzida pela Notícias, a série foi exibida no Brasil pela Rede Globo, em 1982. O ator Silvio Navas dublava a voz de saga na versão brasileira. Mas a história da divulgação científica é muito mais antiga, foi ainda nos séculos XVI e XVII que os cientistas começaram a abandonar o latim, a língua oficial da ciência da época, e passaram a publicar livros em línguas vernáculas, como o inglês, italiano ou espanhol, que alcançavam um público mais amplo. Considerado um dos pais do método científico, o astrônomo Galileu Galilei, 1564-1642, foi também um dos primeiros a escrever um livro de ciência para legos. A obra foi redigida em italiano e utilizava diálogos entre personagens para facilitar o entendimento. Na década de 1740 o editor inglês John Neuberi, 1713-1767, já comercializava livros de divulgação científica voltados para crianças e adolescentes. Um deles chegou a vender 30 mil cópias, uma quantidade muito expressiva para a época.